A ocorrência foi atendida pelo 38º Batalhão da Polícia Militar. A jovem, de 21 anos de idade, prefere não mostrar o rosto e contou aos policiais que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento. A briga aconteceu na casa onde os dois viviam, no setor São José, aqui em Goiânia. Foi uma vizinha que escutou toda a discussão e chamou então a Polícia Militar para averiguar o que de fato estava acontecendo. De acordo com a vizinha, ela ouviu o marido gritar por diversas vezes por socorro e para a esposa largar a faca. Chegando até o local, as equipes então visualizaram que ele havia agredido, assegurado pelo pescoço, com uma chave de braço, e que ela também possuía diversos hematomas aqui na região do pescoço. Ele mesmo não tinha nenhuma agressão. A jovem, que está grávida de sete meses, contou aos policiais que essa foi a segunda vez que ela foi agredida fisicamente pelo ex-companheiro. Na primeira vez, ela já estava grávida e precisou, inclusive, procurar por atendimento médico. A primeira vez, a gente discutiu, por causa de uma mentira dele, e aí ele perdeu a cabeça, veio, me deu um soco na cara e me jogou no chão. E nisso eu comecei a sentir muito, eu estava na barriga, eu estou botando isso, porque ela ia me observar só, eu também me esticava e me botou para cá. Dessa vez, uma filmagem feita pelo homem de 27 anos teria sido o ex-topim para as agressões. O homem foi preso em flagrante, foi levado até a delegacia da mulher e autuado pelo crime de lesão corporal, onde foi arbitrada a fiança. A polícia militar reforça a importância de denunciar crimes como esse. Muita gente acha que houve uma discussão, não chama a polícia. Nós estamos aqui para fazer a intervenção em qualquer tipo de caso de cometimento de crime, inclusive de lesão corporal, principalmente contra a mulher. Suspeitou que algo está errado, chama a polícia. A mulher é o lado mais fraco, nós vamos intervir e vamos levar ele aí preso, caso seja necessário, sim.